Bom dia, bom dia! Tomamos um ótimo café da manhã Estamos matando a saudade dos amigos E agora saímos para dar uma caminhada na natureza Disseram que tem uma floresta bacana aqui Então a gente está aproveitando O Rafa fez uns chimas E aí a gente está bem de boa Sem vontade, no momento de turistar A gente está com vontade de matar a saudade dos amigos A gente tinha a opção de ir para Andhoven Mais para o centro, uma cidade grande Mas, gente, é tão gostoso aqui onde eles moram Tem umas casinhas holandesas muito bonitinhas Um bairro muito familiar Aí o Arthur está se divertindo ali com o cachorrinho deles E o Luke está aproveitando esse verde maravilhoso Então a gente vai aproveitar e trocar os planos Porque esse é o bom da flexibilidade do motorhome A gente muda os planos Vamos ficar por aqui mesmo E curtir um pouco a natureza e os amigos Olha que delícia É de pracinha, cara Ai, isso por aqui As crianças brincam direto O que é isso? Amém. Aproveitando a natureza. Olha só os barulhinhos de passarinhos, as árvores. Vem cá, Lua. E aí, Arthur. E aí, Arthur. Quais são as descobertas do dia? Só areia e água. Estou brincando. Oh, Lua. Ela está comendo capimzinho. Lua. Ela me deu vontade de comer uma salada. Olha ali. Ah! Com as libélulas. Isso. Joga aí bem longe para a gente ver aí. Boa. A gente está aqui na cidade de? Wallhead. Não vou falar. Não sei se a pronúncia está certa também. E a gente veio aqui no Centrinho para comer alguma coisa. Hoje é sábado, não é? Hoje é sábado, isso. Está bem tranquilo, hein? Está bem gostoso. É, aqui esse horário fica bem de boa. Bem de boa ali, ó. O pessoal parou para ver a gente fazer a blogueiragem aqui. Vamos escolher onde a gente vai comer gostoso. Depois eu mostro mais para vocês. E aí? 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 Olha, amor. Turmalina. Só que escrito errado. Chega lá, ó. Vocês sabem que escreveram errado, né? Olha. Olha as ilhas. Lunch room. Olha que lindo esse lunch room. E esse aqui também. Eu adorei a vibe debaixo da árvore. Esse é o problema. Eu gosto da vibe das coisas, né? Isso é tudo bem de boa. Olha os troques ali, ó. Olha. Que lindo. Que lindo. Sua cara, amor. Tem um quarto então. Não, não sou um bebê. Sim, é lindo. Que lindo. Que lindo. Terenceira. Gain, típico. Gain, típico. E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí Que cidadezinha fofa. E aí Estamos chegando na casa da minha amiga. Ai, que emoção. O mais legal é pedir para a pessoa que não sabe dirigir ajudar na baliza. Bom, pessoal, chegamos aqui no canal. Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso destino final. Espero que vocês fiquem conosco. Se inscreve no canal, curte, compartilha. E até mais.